Vamos lá ver, vamos lá ver Puxa! Quero sentir o teu corpo Tomado na minha tendura Quando me apertas nos cachos Entramos os dois em loucura É sempre assim quando dançamos Ai, cagas-te a mim e eu falo-me a ti É sempre assim quando dançamos Ai, as perdi, dás-me um beijo Dancer é o que eu mais quero, amor Toda noite assim, juntinho a ti Dancer é sentir o teu calor Toda noite assim, parece-me a dar-te Doce, amor Quero sentir os teus olhos Tocarem o meu rosto no meu beijo E as tuas mãos no meu corpo De trama de amor entre os olhos É sempre assim quando dançamos Acabas-te a mim e eu falo-me a ti É sempre assim quando dançamos Ai, as perdi, dás-me um beijo Dancer é o que eu mais quero, amor Toda noite assim, juntinho a ti Coração é sentir o teu calor Toda noite assim, abraçada a ti Deus é amor Dancer é sentir o teu calor Toda noite assim, juntinho a ti Dancer é sentir o teu calor Toda noite assim, abraçada a ti Dancer é o que eu mais quero, amor Toda noite assim, juntinho a ti Dancer é sentir o teu calor Toda noite assim, abraçada a ti Dancer é sentir o teu calor Dancer é sentir o teu calor